Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe É o cheio de tatuagem, Zé Mané MC William Então só essa porra Prontei com a caga do can que tá nevando na favela O vet não tá gerando, hoje é chuva de pepe Eu tô na roda de fogo com os cachorro de plantão Só sessão de piroquina dentro do teu bucetão Me vejo que ela gostar já que subiu a favela Pra tirar foto com a gola, desce forte com a xerequinha Joga xerequinha, toma, toma na vião Joga xerequinha, toma, toma na vião Ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar Bucitinha, pão Ela vai tomar, ela vai tomar Bucitinha, pão E aí PK no beat, sorrajada de hit Prontei com a caga do can que tá nevando na favela O vet não tá gerando, hoje é chuva de pepe Eu tô na roda de fogo com os cachorro de plantão Só sessão de piroquina dentro do teu bucetão Me vejo que ela gostar já que subiu a favela Pra tirar foto com a gola, desce forte com a xerequinha Joga xerequinha, toma, toma na vião Joga xerequinha, toma, toma na vião Ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar Ela vai tomar, ela vai tomar DJ Diego, a mídia aceita meu amor